Começa, na noite desta segunda-feira, o 14º Campeonato de Futsal Adulto Masculino de Paraopeba. A competição reúne 10 equipes divididas em duas chaves. Na primeira fase, as equipes jogam entre si uma única vez, um único turno, todos contra todos, em cada chave. Sendo que os dois melhores de cada chave, mais quatro melhores classificados no geral, se classificam para as quartas de final. Confira aí a composição de cada chave. Chave A, Esquina Pub e Espetaria Parceiros, Independentes, Donato Pinturas, Família 3F, Porto Point Celulares. Na chave B tem Rafa, acessórios já já pré-moldados, os crias do CK, São Bento, Sem Regras, Gálatas, Bonde da Diretoria e Bravos. Os cabeças de chaves entram em quadra nesta noite, às 19h, em Esquina Pub e Espetaria, parceiros versus Independentes. Às 20h30 tem Rafa, acessórios já já pré-moldados, contra os crias do CK. As rodadas serão sempre às segundas, terças e sextas-feiras. As rodadas serão sempre às segundas. As rodadas serão sempre às segundas, terças e sextas-feiras.